Música Acredito que nós tivemos poucos debates do ponto de vista da audiência pública, de convocação do secretário Houve uma diminuição desse debate porque nós temos uma bancada minoritária Mas nunca menos altiva, inclusive todas as denúncias que nós fizemos Foram fundamentadas e trouxeram resultados práticos Tanto é que o relatório da CGU é o mais completo de uma das nossas denúncias Qual a expectativa para a bancada de oposição no ano que vem? Há inclusive já articulações para o aumento dessa bancada? Eu não paro um minuto sequer para que nós possamos ampliar Já chegamos a cinco, queremos que com a demonstração clara das pessoas Em querer saber onde estão os recursos, nós possamos ampliar ainda mais essa bancada Porque não tem quem concorde com corrupção nos dias de hoje O cara é do fuga, está nessa bancada? Sim, sim Isso aqui agora que era independente? Não, não existe independência Na política você é favor ou você é contra Você tem uma posição Ele pode não ter na bancada que o PSB faz parte Ele não comungar da candidatura do PSB Isso é legítimo, isso é eleitoral Mas aqui ele se posiciona na oposição em todas as matérias que não são benéficas para a população E aí Obrigado.